Pessoal, o nosso convidado é conhecido como o Chef Showman. É um dos mais renomados chefes do país. Seu restaurante é famoso pela comida japonesa e pela presença dele. Eu vou te dizer, tá? Eu já viajei o mundo, eu sou um viajante do mundo. Eu já comi muito por aí. Nunca comi uma comida japonesa igual a desse cara, diga? Chefe Murakami! Eu vou te arugou na vida kakou-kou-kou-kou. Eu vou te arugou na vida kakou-kou-kou. Você tá ouvindo? Agora é melhor. Boa! Puxa vida! Chef, você fala japonês? Ah, suko-shi. O Roger cantou em japonês. Você entendeu alguma coisa do que ele falou? Cara, essa é uma grande, né? O eu muito e aroko, vamos andar olhando pra cima e tal. Uma música famosa aí. Puxa. Dois anos 70, anos 60. Então, cantou bem o Roger. Sim. Você fala bem japonês. Quem mais fala em japonês, Roger? Começa em japonês aí. Watashi wa burajiru jindesu. Olha, caramba. O que que ele falou? O que que ele falou? Ele falou, Watashi wa burajiru jindesu. Sou brasileiro de coração. Foi isso que você falou, Roger? Foi, foi isso que eu falei. Caramba, que mentiroso. O Roger mente até em japonês. Olha aí. Eu também sei falar. Eu também sei falar. Posso? Hot roll. Existe hot roll no Japão? Sim, com a influência. Acho que o hot roll foi até um lance do brasileiro criou, né? Brasileiro? Brasileiro. Eu achava que era coisa de Califórnia, de californiano. É, californiano americano. Mas hot roll, tipo, Danilo, temaqueria, né? Isso é a criatividade do brasileiro. Temaqueria não tem no Japão. Temaqueria é verdade, cara. Acho que hoje já tem com a influência do brasileiro. Hoje você já vê a temaqueria nas Américas, na Europa. Hoje já tem. Acho que até no Japão já tem temaqueria. Eles colocam cream cheese no temaque? Não, né? O que que um japonês de verdade, assim, da culinária verdadeira japonesa, o que que ele sente por dentro quando vê um brasileiro colocando cream cheese? É, o que que ele sente? É, é parecido com o que eu sinto quando eu vejo um carioca colocando ketchup na pizza? É, hoje, hoje, Danilo, hoje a galera já tá, já tá um pouquinho mais aberto, né? Já tá mais aberto. Ou é livre, pode colocar, não tem essa? Pode, hoje é livre. É, não tem essa. Nós, no Murakami, a gente mantém um pouquinho, um pouquinho mais tradicional, né? É. Mas, por exemplo, meu filho abriu uma operação nova que ele, ali ele usa o cream cheese e sai bastante. É o que o público quer, não tem ideia. Você quer fazer um negócio mais, às vezes o público quer o cream cheese. Sim. E por que não? É lógico, ora. Estamos aqui para servir e servir bem. Agora, eu vou falar uma coisa aí, já que você falou do seu restaurante, o restaurante Murakami é o melhor restaurante japonês que eu já fui e já comi. É a melhor experiência da culinária que eu já tive na vida, viu? De verdade. É em São Paulo. Agora, o seu restaurante me chamou uma atenção, tá? Ele é pequeno. Perfeito! Ele é pequeno, ele é pequeno, só cabe 25 lugares. 25 lugares. Quando a gente começou, era só 12. Mas agora a gente deu um jeitinho, cabe 25 para poder emocionar. Mas o seu restaurante é muito concorrido. Graças a Deus. E como é que você faz para escolher as 25 pessoas de sorte que vão poder entrar no seu restaurante e ter experiência? Bom, trabalhamos com... Lá a gente trabalha com reserva, né? Só com reservas. A gente faz dois horários, 19 horas e 21 e 30. E também a gente tem também a experiência no almoço. Só que o almoço, ele é à la carte, né? E estamos aí. Estamos lá na Lorena, já vai fazer cinco anos. Vai fazer cinco anos e passamos a pandemia. E estamos aí, vivo, com vontade e de mostrar cada vez mais, assim, a nossa filosofia de cozinha. Exato. É uma filosofia que tem lá. Um dos motivos que eu chamei você para vir aqui, porque eu estive no seu restaurante e é muito diferente. É uma experiência. Não é você sentar e vai chegar lá um rodízio de sushi e você vai comer. Não é disso que a gente está falando. É uma experiência que eu nunca tive em outro restaurante. Você senta num balcão, você vê o pessoal cozinhando e eles vão trazendo. Feito sob demanda, prato a prato, nem todo dia é igual, muda? Sim. Depende do que as mudanças lá no cardápio. Depende do que a natureza nos fornece. O menu, ele muda levemente todos os dias. E a palavra que hoje está na moda, né? Aqui no Brasil, que é o omakáce. O omakáce quer dizer, está na mão do chefe. Eu vou aí, é igual ir comer na casa da avó, né? É o que a avó preparou, é o que eu vou comer. Eu vou no seu restaurante, é o que vocês preparam. Sim. É bom, você já falou um pouquinho da tua experiência, tu viu como é que a gente faz. E a gente está assim, a dois metros do cliente desses 25 lugares e é tudo ao vivo e a cores como uma striptease. Exato, vai lá. Você não precisa visitar a cozinha, a cozinha está assim, está ali, você está vendo tudo, é muito legal. Obrigado. Agora, você gosta de cantar e recitar poesias? É, para não tomar antidepressivo, tem que ter arte. É, um pouco. Tem que ter arte, tem arte. É a única hora que eu estou triste, é quando eu estou fazendo alguma arte. Tem que ter arte, tem que ter arte. É, eu declamo para os clientes, a gente canta e brinca quando pedem. Eu não vou chegar e falar, Danilo, obrigado pela sua apresenta e vou declamar uma poesia. Você poderia declamar uma aqui agora, já que você está aqui? Bom, será que o Roger pode manter uma música de fundo ou não? Ué, aí é uma boa pergunta. Uma música de fundo, aquela coisa em dó menor, sabe? Menor assim, só para eu mandar um Fernando Pessoa, vai ser? Mais um pouquinho, senão o nego vai. Mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Aqui mesmo? Aí vai ficar bom no microfone. Estou hoje, estou hoje vencido como se eu soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se eu estivesse para morrer. Estou hoje perplexo como quem pensou, achou e esqueceu. Falei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Serei sempre o que não nasceu para isto. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que lhe esperou que lhe abrisse a porta, ao pé de uma parede sem porta. Quando me vi ao espelho e tirei a máscara, já tinha envelhecido. Meu coração, Danilo, é um balde despejado. O mundo é para quem nasce para o conquistar. E não para quem sonha que pode conquistá-lo. Ainda que tenha razão. Quando me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Fernando Pessoa, uma parte do Tabacaria. Obrigado, Danilo. Você gosta de poesia, mas você escreve suas poesias, né? Cara, eu tenho escrito agora, por indicação, já faz tempo, da minha psicanalista, os meus sonhos. E eu estou esperando o momento, Danilo, de eu ter um pesadelo. É verdade? Por enquanto, por enquanto, é só sonho normal. É mesmo? Aí eu transcrevo de manhã. Eu tenho pesadelo toda noite. Então, eu queria ter um pesadelo para poder, como a sua roteirista, né? É, passa um tempo comigo que você vai ter bastante pesadelo, tá? Vai ser um prazer passar um tempo contigo, ainda mais se for no Comedy lá. Club lá, parece lá que você quiser, no My Fucking Comedy Club. Agora, como é que você foi se envolver com cozinha, hein? Tinha... Você é de São Paulo? Sou da província de Hokkaido, norte do Japão. Hoje... Mas você nasceu aonde? Nasci na cidade chamada Hakodate, no sul da ilha. Ah, você é japonês de fato? Sim, sou japonês de fato. Vim de lá quando eu tinha três anos e a minha infância e adolescência foi no Rio de Janeiro. Tanto que eu falei para você, né? Tinha comentado com a sua produção que frequentava o Circo Voador, Morro da Urca, Parque Laje. E fui algumas vezes assistir aí a sua banda do Roger, Trajá e Goa. Muito obrigado. Agora, você tem a vibe de artista. É. A gente já percebeu, o cara é um artista, o cara é poeta, o cara escreve, o cara gosta de música, canta. Como é que um cara com o seu perfil falou, quer saber, eu vou estudar culinária. É, bom, na verdade, na verdade, eu não terminei o segundo grau e acabei indo para o Japão. Tinha 18 anos e entrei nesse mundo de cozinhar na época que... Na época que você tinha que ser advogado, engenheiro, advogado. E hoje o chefe é todo cheio de tatuagem, né? É, exato. Eu até tenho tatuagem, Danilo, mas só o meu grande amor sabe onde está. Não é? Eu até tenho a tatuagem. Vou mostrar um pedaço aqui. Pode mesmo? É... Seria um prazer. Não, depois, depois. Deixa, depois seu grande amor nos conta onde é, um dia. Boa, 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 Danilo. E aí você foi para o Japão para estudar culinária? Sim, fui para o Japão. Tem quantos anos? Na verdade, na prática, né? Tinha 18 anos. 18 anos. Na prática. Eu trabalhei lá 88, 89. Depois fui para Nova York. Trabalhei dois anos em Manhattan antes do Juliane. Peguei aquela... Você pegou uma... Aquela Nova York Walking the Wild Side. E depois eu viajei pela Europa, mas o quartel general era em Barcelona. Trabalhei três anos em Barcelona, um ano e meio antes de começar os Jogos Olímpicos de Barcelona. Desses lugares todos que você passou no ofício de chefe, onde que o pessoal era mais... Exigia mais disciplina, era mais duro? Hoje já é meio moleza, até no Japão. Senão o cara não continua nesse ramo, senão o cara vai ganhar dinheiro num outro lance que ele ganha muito mais. Entrar nesse ramo tem que gostar muito, mas na minha época, cara, eu me lembro que meu... E eu, quando eu estava no Japão, meu japonês ainda não era tão flow. E às vezes eu não entendia, tipo, a diferença da cebolinha para a cebola, por exemplo. Aí o meu superior me pedia alguma coisa, balcão cheio, porque era só balcão. Aí ele me pedia alguma coisa. O cliente que está sentado, ele estava escutando que foi pedido, vamos supor, cebolinha. Aí eu falei, caraca. Aí eu levava, vamos supor, alguma outra coisa. Nossa, ele ficava envergonhado. Ele saía da cortina, nossa, levava uns... Uns assim, seco, assim, ó. Ele te dava um soco? É, lá é normal. Não, como também é normal na França, é como é exército, normal. Tipo, chegava e falava, olha aqui, ó. É, não, dava uma... Nossa, doía, cara. Mas você aprendeu? Cara, estou aprendendo. Mas não dava a aprender? É, estou aprendendo. Mas, Danilo, uma coisa também, os japoneses é muito com a postura. Uma vez eu estava grelhando um lance na minha frente e eu estava com as pernas dobradas assim, sabe? Cara, o chefe chegou por trás, cara, e me deu uma rasteira. Você caiu? Isso, para eu aprender a ficar na postura para cozinhar, porque senão você sai fora do eixo. Mas você aprendeu. Tem que estar no eixo. Um método eficaz. Total. Se eu vou dissecar um peixe, cara, tem toda uma postura, senão fica tudo torto. Claro. Vamos conversar, fazendo alguma coisa na prática? Opa, que prazer. Para a conversa estar mais dinâmica? Que prazer. Vamos lá. Vem para cá, chefe, por favor. Que prazer, cara. Olha só. Por favor, chefe. Por favor, pode ir. Esse peixe, mas está grande esse peixe? Esse peixe, mostra aqui, ó. Esse peixe dá vontade de eu pegar do jeito que está na madeira, pregar ele na madeira e pendurar assim, na parede. Boa. Mas sentiu, né, a madeira aqui, ó. Que peixe que é esse? Esse é um olete. Um olete? É. Um olete aqui do nosso litoral. Antes da gente... Numa madeira inoque. Antes de falar do peixe, eu queria falar da madeira. Olha que beleza aqui, ó. Porque me chamou a atenção essa madeira, a textura dela. Vem aqui, ó. Chama inoque, ela é meio... O que que é essa? Ela é leve? Parece leve. Ela é leve, ela é tipo como antibacteriana, ela é... Mas é de qual árvore? Inoque. Chama inoque. Inoque. Só tem, assim, tem no Japão. A própria árvore... É, ela é outro... Olha o cheirinho dela, dá uma cheirinha, dá uma cheirada. Boa. É meio... Gosta de cheirar a madeira, né? Gosta de cheirar o pau, né? É, ó. É uma che... Aí, você tá vendo? Os caras falando que eu tô cheirando o pau. Viu a madeira aí, ó? Tá cheirando a madeira. Vamos lá. Vocês não vão comer, tá? Vocês não vão comer. Quem tá falando é ele? É. O nosso amigo lá, que quando eu fui lá, tinha acabado de ganhar um nenê. Quem que... Como ele chama? O Taka. O Taka? Sim. O Taka me falou de como é o atum que vocês servem lá. É um atum que precisa de radar pra encontrar ele? É. Ele precisa de sonar? É verdade. Esse é um atum que é uma espécie chamada bluefin. No Brasil, a gente tem o Yellowfin e o Big Eye. E esse, ele vem da Espanha. Agora, a gente recebe o que vem da Espanha. E hoje, a gente tá recebendo também o que vem do México também. Muito, muito saboroso. É um risco muito curioso, porque você precisa de um sonar pra identificar onde tá o atum, porque ele fica lá embaixo. Sim. E aquele atum é o melhor atum que eu já comi na minha vida. Isso aí, Danilo, tem que andar mais com a gente. É? Tem que andar mais com a gente. Poxa. O que nós vamos fazer aí? Eu vou cortar um pedacinho dele aqui pra, pro sashimi botar. Posso botar um shoyu especial wasabi fresco. O wasabi brasileiro, aquela massa que parece um chiclete de hortelã. Sim. É o verdadeiro. Parece o incrível Hulk. Parece o incrível Hulk. Massinha de criança brincar. Não, esse aqui pode segurar e pode cheirar também. Cheira. Dá uma cheiradinha. Esse também. Esse aqui é bom. Esse é o verdadeiro wasabi. Esse aqui é o verdadeiro wasabi. Trouxe um mini porque, pra você. É. E agora vamos aqui brincar. Aqui, você prefere que, quer ver sangue ou só um pedacinho? Olha, eu acho que o público gosta de sangue. Sim, de sangue. Mas eu vou deixar o público. Vocês querem ver sangue ou só um pedacinho? Sangue. Legal. Vai ser o trabalho, você é o doutor. Aqui. Você é o... Quanto tempo até você aprender a pegar um peixe que acabou de sair do mar desse jeito, cortar e já virar comida sem precisar fazer mais nada? É, na verdade aqui se eu fosse tirar só um pedacinho é o que eu falei pra sua produção, né? Ia ser só cinco minutinhos. Só. Vamos dissecar aqui, ó. Devagarinho. O Isabel! É, ó. Aqui vai vir... Aqui é como se fosse nascer um... É. Um bebê aqui, ó. Esse Nemo o pai não vai encontrar. Na verdade, aqui eu tô querendo tirar ela aqui, ó. Sem machucá-la aqui, ó. Mas agora pode machucar, acho que não vai sentir mais nada. Não, mas aqui eu queria mostrar... Aqui, ó. Se a câmera poder... Aqui, Danilo, vem olhar aqui, ó. Aqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó os órgãos aqui, ó. Que beleza, ó. Ó os órgãos estão aí. Aqui, ó. Olha que beleza, galera. Você tirou só o filé. É, só o filé. Não, aqui eu queria não machucar pra te mostrar aqui, ó. E às vezes quando o peixe é tão fresco, ó, ela morre com o pulmão cheio, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. É o pulmão dela, ó. Ó, ó. Ó o asinho aqui, ó. Sentiu, galera? Olha o pulmão. Você tá fresquinho. Porque você meter a faca e arreganhar ela é fácil. Agora. É, aqui, ó. Devagarinho, aqui, ó. Olha o pulmão dele. Olha como ela é. Olha como ela tá fresquinha, Danilo. Ó o balãozinho. Ah, chora, neném. Chora, neném. Chora, galera. Chora, neném. Chora, chora. Você sabe, tem o netão bombife que fala, escuta o cheiro. Tem os muracama que fala, chora, neném. Chora. Aí, ó, 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 galera. A câmera mostra aqui, ó. Isso significa que tá... Ó, ó, que beleza, ó. Ó, ó, que beleza. Esses são os órgãos internos do peixe. Ó, 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 que beleza, ó. Ó, ó. Cheiro de mar. Cheiro de mar. Cheiro de mar. Não é o cheiro da feira. Olha, ó. Agora vocês querem ver sangue? Quanto tempo ele fica fresco? Então, bacana, hein? Então, vamos lá. Então, agora... O chefe... Quanto tempo ele fica fresco depois de sair da água? Ah, cara, aqui a gente tenta... Saiu da água, a gente tenta usar. Tá, mas um peixe desse na geladeira, quem conserva, a gente não faz isso, mas, cara, dura uma semana tranquilamente. Tem lugar que deixa até duas semanas. É. Uma semana na geladeira, mas lá no Murakami não tem dessa não. Não, não tem dessa. É. Não tem dessa. É do mar pra barriga, irmão. Não tem dessa. Sim. Então, vamos agora tirar isso aqui, ó. Vamos. Tudo bem? Essa sua faca parece ser muito... Eita. Cadê? Agora é a parte dramática. Olha aí. Vamos lá, aqui de novo, ó. Ó, parte dramática. Olha aí, você que ligou agora. Você, criança, que é fã de Procurando Nemo, mude de canal. É. Ó, que beleza, ó. Ó, ó, ó o pulmão dela, ó. Realmente tá cheio de ar. Ó o pulmão, ó. Cheio de ar. Obrigado, obrigado aqui ao nosso montosa, nosso pescador. Ô, 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 Murakami. Sim. Tô vendo que o pulmão tá cheio de ar. Sim. O que que era ali? Parecia, ó. O que que a órgão era aquele? Meio roliço. É o pênis. Aí, ó, o pulmãozinho. Desculpa, o que que é, Danilo? Tem um órgão meio roliço ali embaixo. Hum? Olha só. Ó, ó. Olha aí. Olha aqui, ó. Ó que dramático, ó. Ó. Saiu tudo. Coitado desse peixe. Ó que dramático, hein? Bom, eu vou fazer um intervalo rápido. A gente volta já já pra continuar com isso aqui. Não sai daí. Não sai daí. Estamos de volta com o chefe Murakami, tá aqui, olha. Agora aqui, ó. Não sei se é o momento ideal pra eu te perguntar isso, mas você já fez alguma autópsia em ser humano? É, cara. É, se eu não fosse cozinheiro, eu ia ser um médico legista ou um cirurgião vascular. Se eu não fosse... Mas já acompanhou a autópsia? Já, adoro. Adoro, adoro no seguinte de, Danilo, de me conhecer, de me conhecer melhor, sim. De me conhecer melhor, sim. Aí você tá limpando o peixe aí na nossa frente. Sim, estamos limpando aqui, só desculpa. É a cabeça do peixe, dá pra fazer algum prato com ela ou ela é inútil completamente? Sim, depois eu vou mostrar a cabeça do peixe, como que a gente parte a cabeça do peixe no meio aqui, ó. Você quer ver a cabeçona, né, Igor? É verdade, tem muita gente que come a cabeça do robalho. Tá certo. Ô, Choco, pode me dar uma ajuda aqui, irmão? É, meu assistente aqui, ó, braço direito do meu filho. Olha, quer dizer que o Murakami é muito especialista no que faz, porque a nossa cozinha do De Noite é extremamente improvisada. Sim. E o Murakami extremamente profissional. Só pra eu tirar aqui a guerra aqui, ó, da cabeça. Agora vamos tirar um pedacinho do sashimi aqui, né? Boa. Faz tempo que você trabalha com Murakami? Faz, faz um ano aí. Um aninho. Boa, você sempre limpa a cabeça? Só quando ele pede. Só quando ele pede. Olha a membrana aí da... Tem aqui, tá, Choco? Sobre a faca. Eu vejo que é uma faca diferenciada. Sim. Eu percebo que o material dela é diferenciado. O corte dela é muito bem afiado. Quantas vezes por dia você tem que afiar o seu material, a sua faca? Cara, quando a faca, você tem uma boa tábua pra ela receber a lâmina e você, entrando dela reta aqui assim, em 90, ela não perde o fio. A não ser que você... Isso. A não ser que você fique batendo muito ela. Por exemplo, aqui, ó. Vamos tirar um filezinho aqui, ó. A câmera pode me acompanhar, ó. Agora vamos dar uma reganhadinha aqui, ó. Vamos defrolar. De-fro-ra-de... Como é que eu... Deflorar. De-florar. Vamos deflorar o cadáver do peixe. De-florar, ó. Aqui, ó. Eita. Sabe quando eu era criança, eu não gostava de peixe por causa da espinha, né? Sim. É... Você retirar a carne do peixe sem... E retirar a espinha é uma arte, né? Aqui, a câmera aqui, ó. Segui aqui de novo, ó. Só pra ter, ó. Aqui, ó. Olha, olha, olha isso aqui, ó. Danilo, ó. Direto aqui, assim. Como que chama seu fornecedor desse peixe aí? Montosa. Montosa. Agora aqui, ó. Peixe fresco. Não tá fedendo? Tá fedendo, pessoal? Zero. Zero cheiro. Isso significa que o peixe é fresco. Olha que maravilha, ó. Danilo. Olha esse filé, Danilo. Isso aqui é... Olha isso aqui, ó. Olha a rosinha. Rosinha, rosinha. Super sensual, rosinha. Eu adoro rosinha. Não, é sério, galera. É sensual aqui, ó. Rosinha. Agora esse aqui, ó. Esse rabão aqui, hein? Agora esse aqui, ó. Olha esse rabão aqui, ó. Agora mete a faca assim, ó. De lado. Aham. Mete a faca aqui, ó. Olha lá, deixa a câmera pegar aí, ó. Mete a faca aqui de lado. O que você vai tirar aí é sushi? Aqui, não. É sashimi? O que que é? Um sashimi. Sashimi. Sushi, depois tu vai ver uma surpresa pra você. Pô, eu adoro surpresa, viu? É, surpresinha. Esse é o sashimi... Que meu filho separou pra ti. Aliás, teu filho... Sim. A melhor, uma das melhores sobremesas que eu já comi, é japonesa e teu filho que faz, né? Sim. Depois nós vamos... Tem aí pra mostrar já, já? Já. Boa. Aqui já vamos tirar. O sashimi é quando é só a carne. Sim. Só o filé. Sim. Eita, olha isso. Olha isso. Agora aqui, ó, Danilo, vamos tirar aqui assim. Formato de uma xerécona, né? Nossa, tá erótico. Xerécona. O que é xerécona? Tá erótico. Onde que você vai arrumar uma xerécona desse tamanho? Porra, velho. Sinceramente. Sinceramente, velho. Porra. Porra, tá. Certo? Eu vou fazer igual o Murakami fazia. Recebi, eu vou te dar soco, velho, pra você aprender. Ó, ó. Ó. Seguiu essa linha aqui, ó. É o caminho do amor. Esse é o caminho do amor. Ó, ó, ó. Agora uma coisa que tem que... A grande lenda é que o baiacu é um peixe venenoso, né? É, pena que eu não consegui o baiacu. É mais no verão. Ah, não, mas eu posso falar? Eu não ia comer o baiacu. Eu tenho medo por causa dessa lenda aí. Eu tenho muito medo. Ah, mas o do baiacu daqui, a gente tem dois tipos. Um dele chama Bandeira. O daquilo faz cosquinha. Apesar que tá na mídia aqui, o nego morreu e tal. Mas é gostoso mesmo, o baiacu. Vale a pena correr o risco? Aí. Mas se for comer, eu como contigo. Não, não, não. Nós comemos. Agora a faca pode acompanhar aqui também, ó. Ó, Gervo, fica um morto de fome. Você comeria um baiacu cortado pelo Murakami? Não, sinto muito. Confio nele, mas não confio. No peixe. E esse aqui, você come comigo? Esse, claro. Olha esse aqui, ó. Opa. Epa, saiu tudo. Estou da pele. Ó, ó, ó. Só com o peso da faca. Uau. Que bonito. Agora posso... Por favor. Posso aqui, ó. Sempre quando for cortar, a gente deixa a lâmina um pouquinho. Mas parece que tá... É bem... É igual manteiga mesmo. Sim. Parece que tá bem... Como que chama essa textura aí? Tá bem... Fresquinho. É. Aí, ó. É latinosa, né? Ó, eu tô ouvindo, vocês estão tentando vir com ironia. Vamos respeitar, tá? Se quiser pegar a câmera aqui também, ó. Do lado de cá, ó. Atrás de meio que por aqui, ó. Só pra pegar essa... Essa onda aqui, essa escadinha aqui, ó. Quase uma escadinha pro céu, ó. Aqui, ó. Roger, tá o seu pedaço aqui também, ó. De todos os... Opa, já vou aí buscar, já. Delícia, cara. Puxa, Roger, por essa eu não esperava. Quer dizer que você... Ele nem acabou de cortar, você já tá vindo aqui buscar. Olha essa. Aqui vamos fazer filinha, Danilo. Aí, ó. Que loucura, velho. Olha que coisa linda, velho. De um peixe aberto agora. Volto a repetir. Não tá cheirando peixe. E nós abrimos as vísceras do peixe. Vamos deixar aqui, ó. Isso é peixe fresco. Agora, esse aqui, ó. Pra ser mais selvagem... Essa raquete de pingue-pongue. Esse é feito com a pele do tubarão. Posso... Olha? Sim. Vem cá, vem cá. Se quiser ralar... Pele do tubarão. É. Olha. Pele de tubarão. Fêmea, fêmea. Serve como ralador. Eu não posso passar o dedo, né? Aí, opa. Eu acabei de passar o dedo aí, eu passei. Olha, chegou a cabeça. Obrigado, hein? Agora, esse aqui, ó. O choco... Se quiser, já levar esse aqui, ó. Botar no coisa. É. Boa. Vem cá, vem cá. Ele vai raspar aqui, ó. Na pele do tubarão. Deixa o profissional fazer. Vai lá. Deixa o profissional fazer. Agora, o shoyu que tem no Brasil... Sim. Esse shoyu de mercado, o shoyu comercial, comercialzão do Brasil, ele é igual do Japão? Aqui o shoyu, nosso brasileiro, a gente tem algumas marcas e tal, tem já uma mistura um pouco do milho. Ah, tem adaptação do milho. Não é como é a adaptação do milho. E o tradicional japonês? Água, sal, soja e trigo torrado. E é isso. Isso. Esse é o shoyu verdadeiro. E fermenta aí por uns seis meses. Você quer, aqui, ó, fazer essa brincadeirinha, não? Olha. Eu vou preferir... Comer. Vou preferir comer. Comer, legal. Preferir comer. Oi! E aí, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Olha que maravilha, ó. Ô, Juliana. Meu lugar aí. Aí, ó. Dá uma cheirada. Que delícia. Vem cá, Rogê. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma cheiradinha, Rogê. Você vai comer? Dá uma cheiradinha aqui, ó. Irmão, posso ir também? Ele já tá um tempo sem fazer isso. Dá uma cheiradinha, irmão. Viu? Poxa vida. Eu vou cheirar essa taba. Também vou cheirar no pau. Eu tenho um peirinho desse. Olha, o Rogê cheira no pau. Não é bom? É. Você imagina que um pau era tão cheiroso assim? Eu nunca pensou, né? Agora, tu sabe, Danilo, que, na verdade, o sashimi... O pessoal mistura o... Ah, não é sashimi? O sashimi. É, depende da região, sashimi e sashimi. E sashimi? Quiser falar, Rogê? Sashimi, no caso, seria o peixe cru. Sashimi quer dizer peixe cru. Só a fatia do peixe cru. Sushi seria com arroz. Não parece nada daquela massinha. É bem diferente. Você é muito especial, cara. E você... Não, não. Vi uma entrevista desse cara também em outro lugar. Aqui, ó. Mas quem é esse cara? Danilo. Danilo. Eu vim aqui. Eu tava indo aqui. Na verdade, o sashimi, se a câmera poder pegar aqui assim, geralmente a gente põe um wasabi no peixe. Ah, no peixe. Aí eu vou pegar aqui assim, ó. Olha o brilho do peixe. Olha o brilho. Desculpa. Gente, olha aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada na tela. Olha que imagem bonita ali, ó. Ó, ó, ó. Agora é assim, ó. Posso pedir pra você botar na boquinha do Roger? Claro. Na boquinha do Roger. Vai lá, Roger. Vai lá. Música de romance, que esse momento é bonito. Outra coisa. Outra coisa, ó. Completamente. Mas não é curioso, porque a gente vai em muitos restaurantes. E a gente só viu um cara com uma faca e um peixe. É. Ele cortou. E você tá vendo que é outra coisa. É outra coisa. Pode ver. Nem grudou na ponte do Roger. Cadê o gordão? Vem comer, gordão. Sério? Pô, é você que sabe, lindo. Pode vir. Esse wasabi aqui é suave. É. Suave na nave, cara. Aí, ó. Se você fizer tudo isso com a pastinha, fica quase... Olha, olha. Ah, é uma honra. Botar na boquinha do Danilo Gentili e do Roger. Cara, sensacional, porra. Marcando presença. Marcando presença, ó. Ó, ó. Ó, ó. Fila, ó, fila. Espera aí, porra. Sempre tem só, acho que pescada, atum e salmão. É sempre esse. Exato. Aí é luxo, hein? Ó, ó, ó. Botar na boquinha, ó. Mas foi com calma. Com calma, opa. O que é isso? Com calma, ó. Vai. Pode ser com calma? Então, fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Não, não tem jeito. Fecha o olhinho. Ah, galera, vamos pedir pra ele fechar o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Tome aí, bacalhau. Aê. Ó, fecha o olhinho. Ó. Vamos, coisa boa. Fecha o olhinho é ótimo, cara. Fala aí. É o peixe. O cara cortou. Impressionante, cara. É isso. Gostar, beber bem melhor isso aí. Ô, baixista, querem aí, ó? Você... O da guitarra, opa. Não, eu levo aí. Eu levo. Não, ele só come linguiça. Ah, só come linguiça? Não, eu levo linguiça. Uau. Vamos fazer o seguinte, ó. No próximo bloco, o chefe vai dar uma preparada, vai dar... Sim. No próximo bloco, vamos ver a cabeça. A cabecinha. A cabecinha do chefe Murakami. Tem mais coisa, não é? A cabecinha, Danilo, a gente vai pegar a cabeça aí com a faca, a gente vai partir ela no meio, assim. Uau. E ela parte no meio. Fora isso, você vai mostrar uma sobremesa muito tradicional japonesa. Sim, sim. E mais, não sai daí. Estamos de volta. Chefe Murakami. A cabeça foi lavada. Total. Passaram a te casa, Daniel. Olha aí. Olha que beleza, olha. Cabeçona. Olho com olho, olha. Olho com olho. Olho com olho. Eita, nós. Vamos lá. A gente abre ela, espalma, espalma ela aqui assim, olha. Olha que beleza, Danilo. Pegou na linguinha dela, olha. Bacana. Ceci. Uau. Você está serrando o osso. Essa faca é boa, hein? É o crânio do peixe. É o osso. Ó, 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 ó. Aí tu... Olha. Olha o cérebro do peixe. Aí, ó. Aí imagina tu põe um sal grosso aqui e põe direto na grelha. Porque tudo isso aqui é carne, ó. É cartilagem? Tudo aqui, ó. Tudo aqui tem carne aqui, ó. A melhor parte é o olho. O olho é bom? O olho é o melhor. Tu não gosta do olhinho, Danilo? Não, não gosto. Não gosto do olhinho. Não gosto do olhinho. Eu gosto só do rosinha ali. Ah, entendeu. O olhinho eu não ligo. Eu não ligo. Entendeu? Imagina isso aqui, ó. Assim, ó. Direto na... Na grelha com sal. Aqui, ó. Que demais. Que bacana, Danilo. Obrigado, né? A oportunidade de mostrar o nosso olhete... Demais. ... pro seu público ou pro Brasil e pra essa plateia aqui maravilhosa. Aí sim. Aí sim, Danilo. Vamos voltar pra lá? Bora. Pode vir pra cá. Vamos continuar a conversa aqui. Chefe Murakami. Puxa vida. Você só tem um restaurante que é aquele que fica na Lorena, em São Paulo, no Jardins. Lorena, no Jardins. É só aquele que você tem. Sim. Por enquanto. Por enquanto. Pretende abrir outros. Puxa, gostaria. Mas ali... Acho que agora eu me sinto um pouco mais preparado também com toda a gestão do meu filho. Ah, o seu filho... O seu filho cuida da gestão junto com a mãe. Bacana. E você falou que o seu filho tem outro restaurante. Sim. Na verdade, ele tem uma dark kitchen. Chama Sushimu. Criou um design, uma coisa diferenciada. Porque ele concorre com muita gente. É aqui. Ali? Cadê? Traz pra cá. É verdade. Opa. Traz pra cá. Acabou de chegar. É. Boa. Obrigado. O que tem aqui? Vamos ver. Esse é o Sushimu. Vamos começar por aqui? Opa, por favor. O que tem aqui? Vamos ver. Esse é a sobremesa. O tradicional mochi. Cadê? Aqui? Esse aqui? Boa. Esse é o Shoyu, que é muito bom isso aqui. Poxa, realmente ficou incrível, né? Essa embalagem. Muito. Versátil. E quantos anos tem seu filho? É, tem 22 anos. Novo, novo, novo. Ele foi pro Japão igual você pra estudar ou aprendeu com o pai aqui no Brasil? É mais assim, quando viaja, ele vai com a namorada pra ver as tendências e tal. Vem cá, então. Deixa eu ver como chega. Não é cozinheiro, mas tem sensibilidade. Bonito, hein? Tanto pra cozinha. Opa. É. Mas sentiu, né? Aqui, ó. Olha o nome aqui, ó. Luck, como que chama? Luckfish is flying to you. Olha o slogan. Ah, muito bom aqui, ó. Tudo ideia do seu filho. Aí você... Aí é dividido em três partes. Esse é... Bom. Um tekamaki, um venus roll. Boa. E um... E um uramaki de atum com inguia. Posso experimentar? Por favor. Qual que é o atum com inguia? Come inguia, Roger? Nunca comi. Quer comer? Não comeria. Vou, tá. Tu vai gostar, Roger. Aqui. Vem cá, Roger. Vai gostar, cara. É. Aqui. Qual que é o inguia? O inguia, o da esquerda. O inguia, o da esquerda. O da esquerda. Aí chora, meu. Puts, cara. Aqui. Toma, Roger. Toma seu garfo e faca aí. Do Japão. Qual que diria? O inguia, o da esquerda. Esse aqui é o inguia. É. Esse aqui. Esse é o inguia. O inguia. Peraí que desmontou aqui, ó. Peraí. Ih, peraí que ele tá bem juntinho e tá bem fresquinho. É. Deixa eu botar na boquinha. Eu adoro botar na boquinha. Olha aí, é o profissional. Aí, ó. Câmera, pega aqui, ó. Na boquinha, na boquinha, na boquinha. Novamente. A musiquinha. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Eu quero enganar. Esse é de atum. Tem que amar. Roger, a inguia. Dá choque ou não dá choque? Não, não dá choque. É bom ou não é? É bom. Agora, esse aqui, ó, Roger. Isso pode ser com a mão. Esse é o Venice Roll. O que que vem? Sucesso. Temporada de camarão, atum, salmão. O molho Venice. Vamos dar um molho. Se quiser molhar, é. Eu só molho. Aí, tudo de vez. Roger, na boquinha. Tudo de vez. Isso. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. E esse aqui, o que que é? Esse é um tecamac, o enrolado de atum. Eu vou pegar na mão. Eu vou pegar na mão. Esse aqui é o de atum. Esse aqui eu vou molhar bastante. Eu gosto, meu, bem molhadinho. De atum. Eu gosto de atum. Aí, derrubou. Desculpa, irmão. Que isso. Agora, esse aqui, ó, nosso gengibre com perfume. Bom demais. Diferenciado. Dá uma provadinha aqui também, ó. Esse gengibre diferenciado também, ó. Pode dar uma provadinha. Com a mão mesmo, com a mão. É, com a mão. Olha só esse gengibre diferenciado. A gengibre eu gosto. Posso pegar? Pode pegar, né? Pra dar uma limpada no paladar, entendeu? É, muito legal. Bom. Pega o gengibre, pega. Gengibre eu gosto. Gengibre. Peixe que você não come. Posso botar na boquinha? Pode. Puxa vida. Isso é incrível. Vai, eu pego. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Linguinha pra fora. Linguinha pra... Calma, 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 calma. Calma, calma. É dos bão? Melhor do Brasil. Agora tem a parte do moti, que é um clássico japonês. Eu não fui embora ainda por causa dessa... É um clássico... É um clássico japonês. Obrigado. Leva lá. Leva lá. Não, que eu acho que você é um monte de fome, não é isso? Leva pra galera aqui, ó. É, ó. Boa. Ah, tá, perdão. Esse do moti... Você não tem nada, irmão. Você, tá bom? O que você queria? Tem umas caixas vazias. Você puder levar? Eu uso pra guardar bijuteria. Vai lá. Agora, isso daqui, eu não conhecia esse doce. Eu posso chamar de doce? É uma sobremesa? Na verdade, é um moti. Moti. É moti. É um moti. Eu não conhecia o moti. Você vê, tamanho é minha ignorância. Eu conheço um que é recheado de feijão. É, mas esse aqui... Esse não. Eu conheci o restaurante do Murakami. É viciante. E tem um apelido, tu sabe? Vem, 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 vem. Qual que é o apelido? Apelido? Não, toca nele. Você vê se tu vai adivinhar o apelido. Quando você tocar nele, tu vai me falar o que você lembra quando tu toca nele. É como tocar num quê? É. Olha aqui. Me fala. Aqui. Aqui. Cadê? Eu estrago tudo que eu toco, cara. Tenho Midas, né? Midas tem o toque de Midas. Eu tenho o toque de Mirdas. Tudo que eu toco. Mas olha como é fofinho, cara. Olha aqui. Obrigado. Ele é fofinho por fora. O que que tu lembra quando toca ele? Toca aí. O que que tu lembra? Eu não sei se eu posso... Pode falar, Roger. O que que tu lembra? Ele tem o apelido. Eu brinco com meus clientes. Os grandes lábios, não. Os grandes lábios? Oh, não. O que que ele lembra? É um beijinho. Parece um beijinho. Oh. O que que... Mas parece um molho. Parece um... Porque ele é mole... Ele é mole por fora, duro. Boa. Agora tenta adivinhar um recheio. Porque são 12 recheios... Olha, o Roger. O Roger tá comendo. Olha. O que que tem aqui? Arroz. Na verdade, a parte de fora é o arroz moti. É o tipo do arroz. E esse... Deixa eu ver o recheio. Ah, esse é um recheio de matcha. Chef, obrigado. Por ter vindo, viu? Que beleza, cara. Eu adoro isso aqui. Obrigado. Um prazer, Danilo. Um prazer, assim, é... Compartilhar um pouquinho... Obrigado por vir aqui. Da nossa história. Sua história. Compartilhar sua arte. Porque o que você faz é uma arte. Sempre aprendendo. Mais uma vez, Murakami. Obrigado por ter vindo, tá bom? Muito obrigado. Vai cantar com a gente. Você vai cantar com o Traja Rigor? Puxa, é o... Tu sabe que eu sou fã dos caras, né? É mesmo? E poder cantar aí com a banda é... Então, eu vou pedir pro chefe Murakami se aproximar lá. Enquanto eu agradeço. Pode se preparar. Pode ir. É um prazer, meu amigo. E olha só, e vocês que estão assistindo a gente? Qual câmera minha é essa daqui? Muito obrigado pela excelente audiência na televisão e na internet. Tá bom? Graças a vocês, nós somos o principal, o maior canal de um programa de TV que o Brasil já viu na internet. Não tem nenhum perto da gente. Graças a vocês. Aplausos. Obrigada.